Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o último vídeo que eu fiz, desse daqui, bombou por aqui, vocês amaram. E eu decidi trazer de novo, que é testando maquiagens nacionais baratinhas da Shopee. Vocês sabem que eu tô muito viciada em Shopee, inclusive, já deixa eu falar aqui que eu quero saber o que vocês acham. Comprei uns sapatos na Shopee, umas sandálias, umas rasteirinhas, uns saltos. Tô esperando alguns chegar, outros já chegaram. E eu quero saber se vocês acham válido de um vídeo da gente experimentando, testando, vendo se vale a pena ou não os sapatos que tem por lá. E assim, tem muita coisa mara, coisa inspirada em marcas caríssimas. Teve algumas que já deu bom, porque eu já experimentei, mas eu quero saber se vocês querem um vídeo só de sapatos da Shopee aqui. Vocês me falam, que aí eu trago num próximo vídeo, beleza? Agora vamos lá, porque eu comprei algumas maquiagens pela Shopee. E tem Ludurana, tem Fala Beauty, que vocês amaram no último vídeo. E a gente vai destar tudo e fazer aquela maquiagem. Bora! Vamos começar, porque a gente tem vários produtinhos pra testar. Eu vou colocar o nome dos produtos e o preço deles todos aqui embaixo, mas foi tudo bem baratinho, viu? Comprei alguns lançamentos que eu tava querendo da Mislari, que teve na Beauty Fair. Comprei palhetinha da Ludurana, uma palheta diferente que eu não conhecia. E vamos começar, porque eu sei que vocês estão ansiosas. Eu tenho amado comprar maquiagem por lá, porque 99% das vezes eu não pago frete. E isso já é, minha filha, um alívio no bolso. Então, a maioria das vezes eu compro de vários vendedores, assim, bem aleatórios. A minha dica é você olhar os comentários, ver quantas vendas já foram feitas. Porque é importante a gente ficar de olho pra gente não ser, né, passado pra trás. E aí tem me poupado tempo de 95 pra comprar 3, 4 produtos só. Então, vamos lá, porque tem muita maquiagem mara, tem muita coisa diferentona. Quero saber aqui se vocês querem um testando maquiagem de lá, mas as maquiagens internacionais. Eu comprei uma vez, não gostei. Alguns produtos tiveram quebrado, enfim. Mas foi assim, há muito tempo atrás. Eu quero saber se vocês querem novamente, porque aí eu posso comprar e testar com vocês novamente, beleza? Vamos começar. Base. Finalmente, essa base aqui, Skin Balm. O tanto que vocês pediram pra eu poder testar essa base, eu decidi comprar ela. Eu testei aquela que tem a versão líquida, né? E aí, a cor que eu comprei totalmente errada. Essa daqui eu peguei a ML010, será? Vocês pediram muito pra eu testar, porque falaram que ela é parecida com a da Kat Von D. Tem a da Kat Von D? Não. Comprarei? Não também. Mas vamos ver se essa versão aqui é daquela que a gente gosta. Fala que é uma base e corretivo. Alta cobertura, FPS 20 e efeito natural. Eu vou aplicar de um lado com o pincel e de outro eu vou aplicar com a esponjinha pra gente poder ver como que é. Passando o dedo, a textura é bem cremosinha. Mas é um cremosinho até que bem fino, sabe? Não é um cremosinho muito grosso, não. Vou pegar aqui com o pincel. Eu não sei se tem que passar alguma coisa. Eu acho que não, né? Tipo um diluidor em cima. Não é seco. Eu já vejo aqui, ó, que não é seco. O produto não é seco. Ele é bem molinho até. E aí eu vou dar batidinhas. Vamos ver se vai dar bom. A sensação que eu tenho é de ser uma pastinha, sabe? Vou dar aqui batidinhas nas olheiras. Minha filha, o que a gente tá tendo de sobra. Ó, vou dar batidinhas, espalhar aqui pra baixo. Fiz a aplicação desse lado. E o que eu posso dizer pra vocês? Cobertura realmente é uma cobertura de média pra alta. Ela tem, assim, uma cobertura boa. Muito boa, né? Dá pra ver aqui. Sem base. Com base. Com o pincel eu achei até que espalhou bem rápido. Mas uma coisa que eu senti é que você tem que espalhar a base. E você não pode voltar. Por exemplo, eu apliquei desse lado. Vou aplicar aqui e eu não posso voltar. Porque se eu voltar pra espalhar ela mais ainda, eu sinto que ela se move. Porque é uma base que tem uma textura até que grossinha, sabe? Não sei explicar. Não é uma base que fica com aquela aparência, nossa, tô sem nada. Não é. É uma base que fica aparente na sua pele. É uma base que acumula nas linhas, né? Porque não tem como ela não acumular. Ela é uma base extremamente cremosinha, sim. Por ela ter essa textura mais pastosa, eu achei que ela ia ficar bem grudenta. Mas não fica tão grudenta. Sai um pouquinho na mão, sim. Mas nada muito demais, não. Vou aplicar do outro lado pra ter uma consideração melhor. Vou aplicar agora com a esponjinha. Vamos ver se vai ficar melhor. A cobertura e o jeito de aplicar. Olha, já não gostei com a esponjinha. Achei que a esponjinha, além de sugar muito o produto, você precisa voltar aqui, ó. Diversas vezes. Porém, achei que a cobertura com a esponjinha ficou maior. O que vocês acharam? Ó, nitidamente a cobertura com a esponjinha ficou muito maior. Porém, eu achei que não rende tanto assim. Porque a esponjinha, ela acaba sugando um pouquinho de produto. E aí você precisa ficar regando ele na embalagem. Mas olha só a diferença de cobertura com o pincel e com a esponjinha. Por ela ter mais cobertura, ela fica ainda mais aparente na pele. Eu consigo ver pessoalmente que, né, eu tô de base. Tem uma massinha corrida aqui. Mas não é nada que me incomode. Eu gosto de uma base de cobertura alta. Eu gosto dessa coisa assim, mais de rebocão. Acumula nas linhas, ó, como eu já falei pra vocês. Mas nada que, meu Deus, horrível. Mas o que me impressionou mesmo foi a textura dela. Depois que a gente aplica e a gente passa a mão, gente. Transfere, mas tá se... Não é seca. Mas ela tá confortável, sabe? Outros produtos desse estilo aqui, de pastinha, estaria bem melequento. E ela não tá nada melequenta. É uma base que não fica com vício na pele. Não é aquela coisa, nossa, acordei assim. Mas também não é aquele mate repuxando. Não achei isso. Não indicaria essa base pra quem tem muitas linhas ou a pele mais madura. Porque ela marca bastante. Mesmo você selando, pode ser que volte a marcar ela. Mas... Tá aí. O que vocês acharam? Vocês pediram bastantão pra eu poder testar. Eu gostei. Eu gostei bastante. As minhas expectativas estavam bem lá embaixo por ela ter essa textura. Eu falei, meu Deus, vai ficar uma lama. Não. Até que ela ficou bem sequinha. A cobertura dela é bem boa. Vamos ver no resultado final da maquiagem se fica melhor ainda. Ó, depois de ter aplicado desse lado, ele tá mais sequinho. Ainda transfere. Mas essa sensação, assim, a veludada. É muito louca. Muito louca. Vamos agora testar o corretivo. Não entendi, gente. Porque não tinha nenhuma especificação na lojinha que eu comprei. É... Se esse corretivo é igual àqueles outros que ele tinha. O da linha Vegana e da outra linha Tote, se eu não me engano. Não sei se é igual. Só mudou a embalagem. Porque não tem nenhuma descrição. Mas vamos ver. Essa cor que eu peguei foi a número 1. Ó, ele é bem líquido. Bem amarelado. E eu não achei ele tão claro, não. Achei ele bem pouquinho claro. Vou aplicar aqui, ó. Pra gente ver se a cobertura dele é boa. Ou se ele vai dar uma sumidinha. Ó, o que vocês acharam? Diria que tem uma cobertura de leve pra média. Não é uma cobertura super pesadona. Mas cobre. Eu acho que ele é parecido com o antigo. Eu acho que o outro da embalagem roxinha, ele só era mais grosso. Esse aqui tá mais líquido. Mas a cobertura achei parecido. Gostei. Gostei bastante. Agora vamos pra outro produtinho. E mais uma palhetinha daquelas de blush, contorno e tudo mais. Da marca Fala Beauty, né? Fala Beauty não. Fale errado. Tinha outras cores dessa daqui lá. Eu não sei dizer pra vocês qual que é essa. Porque não tem nenhuma numeração atrás. Mas é uma paleta de contorno, iluminador e blush. Eu confesso que eu comprei só por causa desse produto aqui. Essa palhetinha era pra ser o iluminador, o blush e o contorno. Mas, gente, sem condições de usar essa aqui como iluminador. Achei perfeito como blush. E eu confesso que eu só comprei ele pra poder usar como blush. Achei maravilhoso. Mas o contorno eu achei bonito também. Vamos ver como ele vai ficar. Eu testei com vocês, se eu não me engano, uma paleta de blushes dessa marca da outra vez. E eu gostei da pigmentação, de como ficou e tudo mais. Ó, bem pigmentado. Vou vir, ó, dando batidinhas e esfumando esse tom. Esses contornos ultimamente estão laranja demais. Achei esse aqui, esse tom bem avermelhado e alaranjado. Bem, bem, bem mesmo. Não tem aquele tom, assim, neutro, sabe? Olhando aqui na câmera, parece que a base ficou bem mais clara, né? Acho que esse tom não é tão pra mim, não. Acho que eu compraria um tomzinho mais escuro. Levemente mais escuro. Fiz aqui o contorno do nariz. Eu acho que aqui vocês conseguem ver o quão avermelhadinho. Puxado pro vermelho mesmo esse contorno é. Não amei muito não, viu? Mas dá pra usar. Agora eu vou aplicar o iluminador, obviamente, como blush. Eu não vou usar esse blush. Ele tem esse fundo super bonito, que é um fundo mais fechado, sabe? Um vermelho mais fechado. Mas eu quero esse aqui. Vamos ver como ele vai ficar. Ai, meu Deus! Nossa, ele tem um tom de rosa Barbie. Que lindo! Ó! Ele fica até que bem iluminado, viu? Eu não vou nem aplicar iluminador, vou aplicar só ele mesmo. Mas ó! Eu achei que ele teria mais brilho do que isso. Mas eu gostei. Me conta o que vocês acharam. Eu achei ele sutil ao mesmo tempo. Mas com uma cintilância bem bonita. E a corzinha dele é um rosinha muito Barbie, muito fofo. Amém! Amei, amém, amém, amém. Achei que vale muito a pena só por esse blushzinho rosado. Achei lindo. Eu vou aplicar agora o pó, mas eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, abaixo dos olhos. Como que tá a base e o corretivo. Tá bem marcadão. Tá vendo? Então, realmente, não indico pra quem tem muitas peles. Muitas pelinhas. Não é pelinha que fala, é linhas. Muitas linhas de expressão. Porque pode ser que você não goste. Porque a base, ela já tem uma textura mais grossinha, assim, por ela ser pastosa. O corretivo, ele é mais líquido. Porém, eu acho que com essa mistura, deixa mais marcadinho mesmo. Então, toma cuidado. Mas... É isso. Agora a gente vai selar. Mais um produto, gente, que eu tô na dúvida se só mudou a embalagem ou se o produto é novo. Que é, ó, o pozinho. Esse aqui é o pozinho matificante da Midlary. Também comprei lá na Shopee. Todos esses produtos eu comprei lá. Eu vou deixar o preço tudo aqui embaixo pra vocês. E ele não fala se tem cor, nem nada do tipo. Fala só que é um pó translúcido, matificante. Ele tem a cor que eu gosto, que é um tom de beige neutro, sabe? Não é nem rosa, nem amarelado, nem banana. Mas é esse tom de beige mais neutro. Eu tô achando que só mudou a embalagem. Porque tem um parecido com esse aqui. Então, não sei, né? Mas eu acho que só mudou a embalagem. Deixa eu tirar aqui o excesso. Tem muito excesso de corretivo e base. Eu vou aplicar, ó, com um pincelzinho aqui abaixo. Que aí ele vai entrando em todas as linhasinhas e selando lá dentro. Já amei a cor do pó, viu? Adoro esse tomzinho de pó. Vou pegar agora um pincelzinho maior e varrer todo o excesso aqui na pele. Achei o pó extremamente fino. Eu achei que ia virar uma massa por a base ser mais... Ter uma texturinha mais grossa. Mas não. Vou olhar ali mais de perto. Mas aparentemente, o negócio aqui ficou bonito. Parece que salvou essa textura mais grossa. O pó melhorou, acho que 90% da textura marcando da base que tava aqui na pele. Achei que ficou bem melhor. Bem melhor mesmo. E o pó é super parecido com o antigo. Acho que era só mudar a embalagem. E gostei, porque eu já amava o outro. Então, gostei. Vou aplicar aqui, ó, mais um pouquinho de blush. Pra dar mais uma iluminada também. Já que eu não vou aplicar iluminador. Aplicar uma bruma. E fazer minha sobrancelha. E já volto pra gente testar. Uma paleta linda! Pronto, a pele já tá sequinha. Corrigi a minha sobrancelha. E deixa eu falar pra vocês o que eu achei dessa pele. Tá marcando muito, muito. A textura de base. Sabe quando você aplica uma coisa cremosa. Depois aplica uma coisa seca. E aí você consegue ver a mancha na pele. Pode ser por diversos motivos. Não só os produtos, viu? Pode ser pela hidratação da minha pele. Que ela tá mais seca. Pode ser pelo hidratante que eu usei. Acabou não dando muito certo aqui. Mas, de primeira impressão, assim... A pele tá bem ok. Tá assim, não tá feia, gente. Não tá nada feia. Mas eu chego bem de pertinho. Aqui, principalmente, é onde tá mais ressecado. Eu consigo ver... É aquela marcação do ressecado pela base, sabe? Não por causa da base, mas a minha pele é ressecada e aí a base marcou. É isso que eu quis dizer. Mas eu vou testar outras vezes com hidratante mais potente. Usando com um olhinho. Pra ver se ela fica menos marcada. Mas se você tem essa base, o cortivo, o pó... Me conta se você gosta. Me conta qual foi a sua experiência. Porque eu quero saber. Eu confesso que eu não tinha visto nenhuma resenha, assim, muito específica sobre. Então eu não vi muito o que as pessoas estavam achando. Mas a minha experiência foi essa. Minha pele tá muito sequinha, muito aveludada. Acho que foi só essa mistura, sabe? Da base ser muito cremosa, com uma textura mais grossa e tal. E aí acabou ficando, assim, mais marcadinho. Mas depois eu mostro pra vocês no celular. Não sei se vai dar pra ver. Mas vou tentar. Agora vamos para os olhos. Da última vez a gente testou uma paleta que vocês me pediram muito. E desde então eu tô olhando lá na Shopee pra ver se eu acho outras paletas da Ludurana. Porque é só lá que eu consigo achar. Não acho mais em nenhum lugar. Até que eu vi essa daqui, ó. Que é a paleta de sombras Presente Luxo. Olha como ela é. Ela é bem bonita também. Ela é nessa vibe mais colorida. Uma mescla, assim, de tons rosados, avermelhados, marrom. Aí tem esses três glitters. E vamos testar. Vamos ver se ela é boa. Se ela vai funcionar. Como que vai ser a pigmentação dela. A minha pálpebra tá só com o corretivo e a base. Eu não apliquei pó aqui. Vamos começar a aplicação. Eu quero fazer um marronzinho mais esfumado em cima. E aqui embaixo eu quero fazer um esfumadão vermelho. Vamos ver se vai dar certo. Vou começar, ó. Com esse tom aqui de marrom. Um marronzinho mais quente. Tá vendo? Olha, descarrega bem no pincel. E vou, ó. Aplicar aqui no finalzinho. Misericórdia. Minha gente. Que pigmentação é essa? Sabia que o pincel que você usa também influencia muito? No quão pigmentada a sua sombra vai ficar? Nossa, influencia demais, gente. Eu quero fazer pra vocês um vídeo dos meus pincéis lá pro Instagram. Que, olha, faz muita diferença. Com esse mesmo pincel. Esse aqui é da Macrylan. Eu não sei dizer pra vocês a numeração, mas ele é muito bom. Eu vou fazer um esfumado aqui, ó. Eu quero fazer esse olho mais marronzinho. Só que um marronzinho mais clean. E vou dar batidinhas aqui, ó. Pra esfumar esse início. E as bordinhas. De primeira, achei mais pigmentada ainda do que aquela outra que a gente testou. Aquela outra as sombras já eram bem clarinhas. Então, não dá pra querer que um lilás fique roxo. Mas, achei a pigmentação dessa aqui muito melhor. Tá bem parecida com a primeira. Descarrega bem, ó, no pincel. Gostei, 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 gostei. Com o mesmo pincel, vou tirar só um excesso aqui na minha mão. E vou pegar esse tom aqui, ó. Que ele é meio creme, tá vendo? Creme não. Meio um mostarda vencido. Tipo essa cor. Um laranja meio amarronzado. E aí eu vou aplicar aqui, ó, no meio. Pra gente criar um degradezinho. Tirar o excesso aqui do corretivo. Que marca bastante nas linhas. Então, antes de selar, tem que tirar o excesso. Vou pegar o pozinho e vou selar esse início do olho. Não tem nenhum tom claro, então eu vou usar o pó mesmo. Só pra selar esse início do olho aqui, ó. Tá vendo? Volto com aquele tom de marrom mostarda vencida. E esfumo mais um pouquinho. E já joga aqui também, ó. Bem de leve pra gente conseguir aquele dregradê. Pra dar uma leve esquentada, eu vou pegar bem pouco do amarelo. Mas assim, é bem pouquinho mesmo. E eu aplico mais aqui, ó. A gente é sobrancelha. E aí o restante eu vou jogando pras laterais. Apliquei aqui também, ó. Na transição do pó pro marrom. O amarelo bem pouquinho. Que ele dá mais um degradê ainda. Vamos agora aqui pra parte de baixo. Quero fazer um esfumado vermelho. Então eu vou usar, ó, esse vermelho aqui da paleta. Vamos ver se ele vai ficar vermelho ou rosa, né? Porque geralmente fica rosa. E aí eu vou aplicar na minha linha d'água e aqui abaixo. Esse vermelho é vermelhaço. Gente, muito vermelho. Muito bonito. Pra esfumar esse vermelho, eu vou pegar esse marrom. O primeiro que a gente usou, que ele tem essa pegada mais alaranjada. E vou, ó, aplicar abaixo dele. Já fazendo aquele movimento de vai e vem. Assim. Eu sei que não tá fazendo sentido nenhum, mas eu juro que vai ficar bom. Ai, ai, meus maquiagens é sempre assim, né? Nada com nada. E aí no final eu juro que vai dar certo. Vou lá colar meus cílios postiços. Aplicar meu batom. E já volto. E tcharam! Esse é o resultado final da nossa maquiagem. Falei pra vocês que o final ia ficar bom. Eu sei que vocês estavam estranhando aquele vermelho nada com nada. Mas olha só que maquiagem linda que a gente fez. Uma maquiagem bem quente, bem marcante. Achei que ficou muito, muito, muito bonito. O que vocês acharam? Acho que é a primeira vez que eu encontro um vermelho que fica vermelho. Porque geralmente esses vermelhos ficam tudo rosa. E esse não. Ele fica bem vermelho mesmo. O que vocês acharam da nossa make, hein? Vou favoritar aqui pra vocês o meu produtinho favorito desses que a gente testou. Claro que foi a paleta. Essa daqui eu achei ainda muito melhor do que aquela outra da paleta de noivas. Essa daqui eu achei que pigmenta muito mais. A gente ficou super, super bonito o nosso olho, ó. Bem marcante. Pigmentou assim de primeira. As cores são muito bonitas. Ela tem um pouquinho de cada, sabe? Um tonzinho mais rosado. Mais alaranjado. Marrom, amarelo, roxo. Então eu achei muito maravilhosa. Pra você que gosta desses tons. Eu acho que você vai gostar bastante dessa paleta. Eu acho que eu paguei 25 reais nela. Alguma coisinha assim. Ela foi mais baratinha. E o produto que eu menos gostei, eu acho que foi a base. Mas eu não vou falar assim, nossa, não comprem a base. Porque eu quero testar com outros produtos de novo. Porque acho que o hidratante que eu usei pode ter... Pode ter... Meu Deus do céu. Pode ter interferido. É assim, né? Que fala. Acho que é. E aí eu quero testar ela mais vezes com vocês. Mas foi isso. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Nos lábios eu usei o Gloss da Dridna Cor Entardecer. Lindo, né? Ele é um marronzinho. Bastante brilho, cintilância. Achei que ficou super bonitinho. Combinou bastante com a nossa maquiagem mais quente. E eu vou mostrar pra vocês agora a maquiagem no celular. Pra vocês verem como que ficou. Eu acho que a única coisa, assim, que eu não amei muito na maquiagem é que o meu rosto, né? Ficou mais claro do que o restante do corpo por conta da cor da base. Mas fora isso, eu achei que ficou tudo muito maro. Então, bora lá ver. E olha essa produção. Já queria pedir desculpa, gente, que meu olho começou a lacrimejar. E tá ficando horrível. Então deixa eu gravar e mostrar logo pra vocês como que ficou. Olha a pele como ficou. O blush. Como ele tem essa cintilância bem bonita. O que eu falei que marcou na base foi aqui, ó. Que é uma área mais ressecada em mim. E eu achei que deu uma marcadinha. Mas de restante, ó. Ficou tudo bem bom. Ó, mas de longe como que ficou. Bem de pertinho. Olha o esfumado que lindo. E não era essa parte que tá manchando. Porque eu tô lacrimejando. Inclusive aqui também. Mas olha. E como eu falei, primeira vez que eu vejo um vermelho. Vermelho mesmo. A maioria dos que eu tenho fica rosa. E esse aqui ficou bem vermelhinho. Eu amei. Amei a maquiagem. Ficou bem bonita. E olha só, gente. Eu amei esse iluminador. Vou usar muito ele como blush. Iluminador. Porque fica uma junção que fica linda, assim. Você poupa seu tempo de ter que passar os dois. E fica maravilhoso. Porque não mancha. Porque onde bate a luz, ele brilha. Então não fica manchado. Eu amei. Me falei o que você achou. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim. Que ele é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.